Durante todos esses anos fazendo experimentos nos canais Geração Gamer, já descobrimos coisas muito loucas, insanas, bizarras e várias falhas dentro dos jogos de futebol, principalmente da Konami. E eu não sei se eles assistiram os nossos vídeos, mas de todas essas falhas, algumas já foram corrigidas. E hoje estamos aqui para descobrir mais uma falha ou quem sabe não. Mas o foco é simplesmente ter um jogador expulso e no momento exato que ele vai dar aquele carrinho, ou para tomar o segundo amarelo, ou para tomar o vermelho direto, vamos colocar pause no jogo, ir lá em alterações e substituir esse jogador. Será que a inteligência artificial do jogo vai programar essa substituição e independente do cartão vermelho vai acabar tirando ele de campo e botando reserva, fazendo assim com que o time não tenha um jogador a menos? Ou será que a Konami já pensou nesse esquema? É o que a gente vai ver hoje nesse vídeo. Se já curtiu, detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, nos outros canais Geração Gamer 2 e 3. Tem o link aqui na descrição. E se curtirem, comentem se vocês querem no FIFA, querem no Mobile, o que vocês quiserem. Bora que bora, hein, mano? Estamos aqui no amistoso entre Al e Lau vs Flamengo. Que inclusive foi aí a última semifinal de Mundial, né? Mas fica ligado que a gente já vai no esqueminha. Vou tentar o foco de expulsar o Neymar, cara. Vamos entregar essa bola para o Flamengo e já vamos ir para trás do cara, ou para dar um cartão amarelo de cara, ou um vermelho. Vou acertar com outros jogadores também, se pá. Vamos dominando o Neyzinho, ó. Marcação do Thiago Maia, deixa ele tomar a bola. Vamos correr atrás, vamos lá. Primeiro acertado, hein? Mas Juizão deu vantagem. Vamos pegar com todo mundo que aparecer, ó. Pega de novo. Cara, o Rubem Neves ali está a cara do Gundogan. Acertamos o Davi Luiz. E foi ali uma falta rápida do Rubem Neves. Juizão não deu o cartão, ó. Sequência aí em cima do Varela. E pelo amor de Deus, né? No mínimo, ele tinha que ter dado o cartão amarelo. Aí, ó. Vamos deixar a setinha ali sem mudar automaticamente. Justamente para a gente fazer isso. Neymar está tomando amarelo. Então, tá ligado. Próxima pancada vai ser o segundo amarelo. E assim que ele for dar essa pancada, a gente vai colocar o pause e programar a substituição para ver o que o jogo vai escolher. Ou expulsa ele, ou faz alteração e deixa o time com os mesmos 11 jogadores em campo. Matida para frente, colibale. De repente, a gente acerta com outro também, ó. Rubem Neves já deu uma guaspada. É a segunda dele, né? E toda vez ele sai ileso. O cara deve, deve, sei lá, mano. Tem uma parceria aí com o juiz. Não sei o que eu posso falar aqui, porque senão eu falo besteira. Vamos lá, Neymar. Chega ali para entregar essa bola. Caiu. Caiu o menino Ney. Levanta, Neymar. Cara, eu tenho que pegar uma entrada feia aqui no Cebola. No Cebolinha. No Pedro. Vamos lá, Neyzinho. Cara, alguém para aí de tocar a bola para eu poder quebrar a sua perna. Ayrton Lucas, é você? Tocou para o Gerson. Nossa. Ih. Vai acertar em cheia, mano. Vai acertar em cheia. Já coloquei pause aqui, que a gente vai programar a substituição. Como vocês podem ver, o Neymar está com o cartão amarelo. Então vamos botar qualquer cara aí ruim que seja, mano. Só para alteração. Vou colocar o Marega para jogar ali no meio campo. Olha só. Vai ser expulso, mano. 38 minutos aí do primeiro tempo. Neymar reclamando. E tomou o segundo amarelo. Está na rua, pai. Está expulso. Agora eu quero ver qual é. O que eles vão fazer, mano? Vai manter? Vai cancelar a substituição? Vamos lá, meu juiz. Olha só a pancada. O momento exato que a gente levantou o Gerson e ficou muito arriscado de tomar um soco na cara. E vai aparecer. Olha, Neymar expulso. Mas agora vamos ver, cara. Quatro faltas aí do Al e Lau. Marega entrou. Caraca, mano. Não, ó. Não entrou. Então realmente o jogo está certo. Vamos tentar novamente porque vai que na próxima com o vermelho direto funciona, né? Aqui a gente conseguiu só com o cartão amarelo. Vou tentar acertar. Vamos. Ah, essa só vai ser amarelo, cara. Nem amarelo. Agora. Nossa senhora. O juiz só dá vantagem, velho. Vamos. Pegou. É o Igalo. Outra vantagem. Meu Deus. Igalo tem amarelo, velho. Então não adianta. Tem que ser um vermelhaço direto. Vamos acertar. Vamos fazer o teste, né? É o segundo amarelo. Vai acontecer o que aconteceu com o Marega. Mas, velho. Vamos ver se dessa vez talvez dê alguma diferença. De repente o juiz também pode dar um vermelho direto ao invés de dar o segundo amarelo. Aí ele vem chegando. Ah, deu o segundo. Deu o segundo amarelo. Então, provavelmente vai cancelar a substituição. O Igalo está na rua. Mas sai de boa, por enquanto, para o Flamengo, né? A entrada aí. Levantando o Varela, que tomou o soco do Gerson mês passado. Mas segue firme. É, não saiu, cara. O Igalo expulso. Tem substituição só no Flamengo, né? Mas aqui no nosso time segue os dois na rua. Vamos lá. Um carrinho por trás, mano. Não acerta o Ayrton Lucas. Ai, caraca. Não acertou não, velho. Vamos, vamos, vamos. Corre para trás, Cebola. Vai, Cebolinha. Os caras não vão para jogar até o Cebolinha, que é fominha para cacete na vida real. Aqui ele não vai para uma jogada individual. Ele toca rápido. Não dá tempo da gente chegar no carrinho. Agora vai. Agora vai. Finalmente ele tentou. E quem? O problema é que eu não sei quem, cara. Camisa 14. É o Vieto. Então temos que tirar ele. Luciano Vieto. Vamos colocar o Marega. Se tiver de boa, vai acontecer um vermelho direto. E é o pênalti, né, cara? Carrinho por trás. Tudo para o juiz dar um vermelho. Vamos ver. Vai, juizão. Decide essa parada, velho. Está marcando o pênalti. Ah, tá. Vocês acreditam que ele sequer deu cartão amarelo? Meu Deus, velho. É muito bugado, Konami. Eita, o cara não tomou nem amarelo, ó. E teve alteração sequer cartão amarelo. E a gente ainda pega o pênalti do Pedro. Vamos acertar. Ah, vai só no desarme. Devolve essa bola para o Flamengo. Ai. Agora vai pegar. Será que é um vermelho direto? Eu vou ter que ficar fazendo alteração, né, mano? Vai de novo. Qualquer cara ali entra, pelo amor de Deus. E... Ai. Pegou feio, né, o Davi Luiz. Vamos, juizão. Ah, já está com o amarelo. Nem amarelo. Nossa, velho. Ele só conversou. Esse juiz é muito tranquilo, mano. Ele é de boa. Difícil tomar um vermelho direto, velho. Quando você está jogando uma Master League, é na hora. Não. Se não for expulso agora, jamais. Jamais será. Rubem Dias. Rubem Neves, aliás. Se não for expulso agora, mano, esquece, pai. Nunca. Jamais será. Um vermelho direto. Olha só. Rente a linha lateral. Carrinho por trás na cara do Bandeira, que também marcou a falta, né? Levantou ali a bandeira. Juiz só amarelo. E a gente quebrou o jogador do Flamengo. Ih, velho. Eu vou te falar. É o Rodrigo Caio ainda. Ele já é bichado. Ah, não. Não é o Rodrigo Caio, não. É o Luiz Araújo. Mas aí. Como que não dá um vermelho direto, juizão? Vai, meu filho. Corre. Vai, Luiz Araújo. Vai, Arrasca. Vai, Gabigol. Cara, é o Arrasca agora. Hum, agora dá pra pegar. Vai. Nossa, vai ser em cheia, mas vai ser bonitinho, mano. Ai, cadê? É esse lateral aqui, ó. Tá como lateral, né? Vamos botar qualquer um jogador. Ih. Levantou, só acertou a Arrasca, velho. Só Arrasca. Ah, pelo amor de Deus, né? Ô, Juiz. É difícil. Levantamento. Defesa tirando. Vamos que vamos. Deixa ele. Vai no Thiagão. No Thiago Maia. Deixa ele correr mais um pouco. Isso. Agora. Tem que ser agora, pai. Tá aqui na zaga, sendo que ele nem é zagueiro. A gente colocou ali aleatoriamente. Quebrou o Thiago Maia, ó. Tá sentindo. Levantou. Cara. O maluco já ia bater direto. O Juiz Fiqueira vai dar falta, mano. E a gente conseguiu expulsar ali com o Neymar, com outro cara no segundo amarelo. Eles realmente não caíram nessa. Mas aparentemente vai ser isso, né? Vermelho direto vai dar no mesmo. A Konami foi espertinha, foi malandra. O jogo já vai acabar. A gente já não tem mais alteração pra fazer. E é isso aí, cara. Vai que vai. Tamo junto sempre, rapaziada. Se quiserem, se experimento testando aí no Bombapete. Se eu não me engano, a gente já fez há muito tempo atrás. Mas temos aí o E-Pootball. Temos aí também o FIFA. Vários testes pra fazer. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.